CEDO DE MANHÁ O meu Jesus, o meu Jesus não está a rolar O anjo do Senhor, que desceu do céu Fez tremer a terra e a perna devolveu Vestido de branco, sobre ela se aceitou Era eu, era eu o meu Jesus Este meu Jesus, que me ressuscitou Ele subiu ao céu, mas não me deixou Cuidando de mim, cuidando de ti Meu Jesus, meu Jesus no céu está Meu Jesus, meu Jesus no céu está Este meu Jesus, que me ressuscitou Ele subiu ao céu, mas não me deixou Cuidando de mim, cuidando de ti Meu Jesus, meu Jesus no céu está Ele subiu ao céu, mas não me deixou Cuidando de mim, cuidando de ti Cuidando de mim, cuidando de ti Meu Jesus, meu Jesus no céu está Meu Jesus, meu Jesus no céu está Meu Jesus, meu Jesus no céu está Meu Jesus, meu Jesus no céu está